Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Marquinhos e hoje, guys, eu tô aqui pra trazer algumas dicas de como farmar muitos pontos na arena, beleza? Então, você que tá precisando ganhar pontos na arena, tanto pra jogar campeonatos, você tá no lugar certo, tá? Eu vou falando isso pra você, que aqui eu vou trazer muitas dicas boas pra você conseguir farmar e ganhar muitos pontos na arena. Bom, gente, eu vou pedindo pra vocês, por favor, fazerem esse favor pra mim, dando like e se inscrevendo no canal, porque isso vai me ajudar muito aqui com o canal, né? Se você ficar dando like e se inscrevendo aí, vai me ajudar muito com o feedback do canal, por favor, que você dê um likezinho aí só pra ajudar. Então, vamos lá pra dicas. Gente, a primeira dica que eu vou dar dano aqui pra vocês é, velho, procura ponto, tá? Procura ponto, procura ponto, é isso que eu falo pra vocês. Mas se você ver um cara ali, tenta, se você tiver com o loot bom, né, tenta ali dar um boost nele, porque você vai tá matando ele, vai tá ganhando ponto. Isso vai ser bom pra você, né, porque você vai tá ganhando ponto em cima disso, matando players, né? E você também, gente, em vez de vocês matarem alguém, rusharem em cima de alguém, eles podem tanto buscar pontos de colocação. Você pega ali os 60 pontos e vai rushando pra cima, que é o que eu faço bastante. Porque em cima disso, onde você vai tá fazendo o que eu tô falando, você vai ganhar bastante pontos. Tipo, você mata duas pessoas assim, aí se você tiver jogando solo, aí já ganha ali 40 pontos. Aí vai lá e ganha os 60, tá ligado? Isso vai ser muito bom pra você que quer pegar muito ponto. Porque aí você vai tá ganhando bastante fama com pontos aí na arena, tá? Isso é uma dica bem eficiente que eu tô usando, que eu uso. Eu tô com 4 mil pontos na arena. Eu não jogo muito arena, né, eu não gosto muito de jogo competitivo no Fortnite. Mas só com isso, eu já ganhei 4 mil pontos na arena, cara. Então você que gosta de jogo competitivo, imagina, eu não gosto e faço isso, tenho 4 mil pontos. Imagina você, cara, vai lá pros 6 mil, 8 mil, aí você vai poder jogar competitivo mais ainda, tá? E isso é uma dica muito boa que eu dou pra vocês. Então usem bem, velho. Usem muito bem. Gente, eu também vou dando outra dica aqui, que é pra vocês estudarem o drop de onde vocês vão cair, tá? Tem um aplicativo, né, no Google, que é o Fortnite.gg, que ele é um aplicativo muito bom pra você rotacionar. Que você pode ver onde tem baú de bunker, você pode ver onde tem botes pra você conversar, evoluir umas armas aí, e etc. Você também pode saber onde tem animais, javalis, muita coisa nesse mapa. Você pode saber onde tem caixa de munição, baú normal, muita coisa mesmo. Então eu aconselho vocês a usarem esse aplicativo pra você que gosta de jogar competitivo, pra você que não sabia ainda, vai tá aí na descrição, ou o nome do site, ou o link, tá? Porque eu tenho certeza que esse site vai te ajudar muito na sua jogatina, tá? Vai lhe ajudar muito, muito, muito mesmo. E compartilha esse vídeo pros seus amigos que querem pegar ponto na arena aí também, tá? Porque vai ajudar muito eles. Gente, também joguem muito mapa de treino, essa é outra dica que eu tô dando pra vocês. Joguem muito mapa de mira, de edição, fazendo free build, porque isso vai tá ajudando muito a noção do jogo de vocês, tanta mira, tanta edição e tanta free build de vocês, né? Porque se você jogar esses modos aí, eu falo isso pra vocês. Joguem mapa de treino, é muito bom. Você vai melhorar muito jogando, muito, muito, muito jogando mapa de treino. Tenho certeza absoluta, cara, tá? Porque isso vai melhorar muito a mira, a edição e tudo mais que você precisa, né? Pesquisa aí no YouTube, mapa de treino, mapa de edição e você vai achar, cara. Vai achar os melhores mapas. Tem vídeo meu lá no canal de um mapa de edição, é só procurar, velho. É só procurar. Gente, eu vou dar essa dica não só pra arena, mas sim pra quase todos os jogos Battle Royale aí. Mas é muito boa pra dica de Fortnite competitivo, tá? Sempre jogue estrategicamente, tá? Nunca jogue no automático, vou falar assim, como muitas pessoas, né? O automático que eu quero dizer, gente, é meio que a pessoa dá, assim, 30 de dano e já quer ruxar muito. Já quer ruxar muito mesmo. Fala que tá, tipo, muito miado dando 30 de dano, tá ligado? Então, eu falo isso pra vocês que não façam isso, porque a pessoa pode tá ali com muito escudo no inventário. Muita coisa até melhor que a sua, até que seu melhor inventário, né? Eu falo isso pra vocês, cara. Ó, não façam isso. Tipo, dá 30 de dano e já vai ruxar, tá? Sempre jogue estrategicamente, sempre jogue usando a cabeça, porque aí você vai conseguir subponto muito mais rápido. Quando você tá numa Build Fight, né? Sempre use pedra, né? Como material de construção. Porque se você usar madeira, você vai levar muito foco. E eu aconselho vocês a usarem pedra e ferro no endgame, porque assim você não leva foco, tá? Então, sempre guarde pedra e ferro pro endgame ou pra uma Build Fight, tá? Porque esses dois materiais vão ser muito importantes lá no seu endgame, na arena. Porque ou screen ou tanto faz, velho. Vai ser muito importante pra vocês. Eu falo isso, eu dou essa dica, que vai ser muito boa pra você que joga screen ou arena, tá? Então, vamos lá pra próxima dica. E, gente, sempre caiam em um lugar que não vai cair muita gente, tá? Sempre caiam em um lugar que você sabe que vai cair 5 pessoas e etc. E também, quando você cair no seu Drop, né? Você vai, no máximo, pegar 3 Killzinhas ali. Você mata 3 pessoas e já vaza assim do Drop. Procura um ponto de colocação, tá? Porque aí você vai sair com muito ponto da partida. Muito, muito ponto mesmo. Tá? Fazendo 3 Killzinhas e pegando um ponto de colocação. Tenta ficar, no máximo, entre os 15 melhores. Que aí você pega com as Killz. Se você pega 3 Killz, você pega... Cada Killzinha no solo dá 20 pontos. Aí, ó. Dá. Pronto. 60 pontos. Já pega de Killzinha. Aí colocação. Mais 60. É 120 pontos. Aí vai lá e pega mais 30 pontos de colocação. E 15º colocado. E, cara, você já vai cair com... 145 pontos, eu acho. Mas, cara, você vai sair muito bem. Você vai sair muito bem da partida fazendo isso que eu tô falando pra vocês, tá? Pode ter certeza. Gente, a maioria das vezes que você for jogar arena, jogue solo, ok? Porque solo dá muito mais quanto de Kill do que trio, dupla e squad. Eu recomendo vocês jogarem solo, arena solo. Porque dá muito mais ponto. Que nem eu falei agora das Killz. Dá muito mais ponto. Então, é muito melhor você jogar solo. Porque aí você consegue pegar pontos mais rápidos. Que nem eu faço, tá? Eu jogo mais arena solo. E, gente, sempre drop bem, tá? Nonde você quer cair. Porque, que nem eu tava falando. Se você estudar o seu drop, você pode cair muito bem nele. Já cair num baú ali. E já dá muito dano nas pessoas que ainda tão voando de glider. Ou as pessoas que não pegaram arma ainda, né? Então, você sempre tenta cair muito bem. Porque isso vai ajudar muito, muito mesmo você. Pra ganhar bastante pontos, né? Então, gente. Essa foi a dica que eu consegui passar pra vocês. Essas dicas, né? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Já vai deixando o seu like. Se inscrevendo no canal. Porque isso vai ajudar muito o feedback, né? Pro pessoal ver meus vídeos. E, gente, muito obrigado mesmo. Se vocês forem usar essa dica. Comenta aqui e fala. Eu consegui ganhar uma partida com as suas dicas. Não só ganhar, mas sim pegar muito ponto, tá? Então, gente. Muito obrigado por você assistir até aqui. E é isso, velho. Então, muito obrigado. Valeu, falou. E fui!